Olá, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser o tutorial da música Midi-U-Now, que eu já postei aqui no canal. O vídeo de hoje é bem simples, não é um passo difícil, porque ele é bem devagarzinho. Então, vamos lá! A gente vai começar o passo tradicional pra direita, depois pra esquerda. A gente vai dar uma volta pro lado direito, vai parar de frente pro nosso lado esquerdo, mãozinha no chapéu. Aí, a gente vai pisar com a perna esquerda pra frente e bater no pé direito, atrás. Aí, a gente vai virar agora pelo lado esquerdo. Virou, a gente vai pra frente, fazendo o passo tradicional, com a direita e depois com a esquerda. Aí, vai bater com a mão direita no joelho direito e dá três passinhos pra trás. parando com a perna esquerda pra frente. E aí, vai bater no pé direito com a mão esquerda, passando o pé atrás da perna direita. Aí, a gente vai virar pelo lado esquerdo e começar o passo tudo de novo. Então, virei e agora a gente vai começar virado pro nosso lado esquerdo. Então, tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, virou, mão no chapéu, bate no pé direito com a mão esquerda. Virou, tradicional pra frente e pra direita, esquerda, bateu no joelho direito, três passinhos pra trás, bateu no pé direito com a mão esquerda. Aí, a gente vai virar, aí a gente vai virar e começar de novo de costas. tradicional pra direita, tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, virou, mão no chapéu, bate no pé direito, virou pra esquerda, tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, bateu na perna direita, três passinhos pra trás, voltou, voltou, bate no pé direito, vai virar e a gente vai começar agora pro lado direito. tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, virou pra direita, mão no chapéu, bate no pé direito, virou pra esquerda, tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, bateu na perna direita, três passinhos pra trás, bate no pé direito, virou pela esquerda e começa tudo de novo. Gente, é só isso o passinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler tudinho. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí no botãozinho vermelho, deixa muito, muito like pra me trazer mais tutoriais pra vocês e me sigam também lá no Instagram, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.